Fala galera, é o Wolfnario, voltando com mais um vídeo comentado para vocês. Hoje estamos aqui no Call of Duty Modern Warfare e vocês vão ver aí uma gameplayzinha jogando de AK-47, que eu peguei de uma das últimas lives que eu fiz de COD e eu estou aqui para mostrar para vocês o que eu estava usando nessa partida na AK-47, caso vocês tenham curiosidade em saber, beleza? Então aqui na lente estou usando a mini refletora militar, na coronha, estou usando a coronha esqueleto, aqui embaixo no acoplamento a empunhadura de mercenário, no cabo fita aderente pontilhada e mãos leves na vantagem, beleza? Então é isso aqui basicamente que eu estou usando na AK que vocês vão ver aí na gameplay. Tem um outro vídeo ao qual eu já deixei preparado aqui com alguns momentos legais jogando só de AK-47, retirado de uma das lives também que eu fiz, eu peguei só momentos que foram bem interessantes jogando com a arma. Estou melhorando, estou melhorando, aos poucos a gente chega lá. Então se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like aí, se não for inscrito, se inscreve para ver mais vídeos como esse e acompanha a gameplay aí, porque foi bem legal. Eu vou indo nessa, valeu, um abraço até mais, falou, fui! O que eu uso? Como é que é o Xbox com o teclado? É o símbolo do Xbox, só que com o mouse. Com o mouse, deve ser. Eu acabei de encomendar aqui, é o teclado e o mouse. O Bluetooth funciona também, não funciona? Sim, é, porque vem com o SBZ. Esse jogo aqui reconhece o mouse e o teclado nativo, não precisa de adaptador nenhum. É o que, iluminação, isso? É, zona de conflito. Joga esse modo. Esse modo é desesperado. Entra, defende, morre e... Primeira zona de conflito identificada. Morver e assegurar. Ah, esse é aquele... Ah, o cara já está aqui na frente, ó, à esquerda. O Diego chegando. Capturem o objetivo. Ah, é, 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 está na janela. Já está na janela, campeão. O Diego, mantém. Zona de conflito contestada. Tem um na janela já, peguei, peguei, peguei. Pegou da janela. Está na janela eu peguei. Na casinha. Ah, tem dois aqui. De onde você está, o Bad Wolf. Ah, o maior grito lá em cima da janela, velho. Esse mapa aqui eu vou crer na piada. Nossa, o cara na janela está muito meado. Que cara é lixo. O cara não saiu da janela, está pagando aluguel lá. Não, tem um cara camperando aqui também, mano. Na direita. Vai ficar assim, não. Longe. Olha para a cara, olha. Também a zona de conflito foi lá na base dos caras, porra. Esse daqui é tipo aquele mal do conquista do... Conquista não, do... Do barofilho. Ué, caiu. Caiu? Caiu. Caiu mesmo, pareceu que ele saiu aqui. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Peraí, convite, você não tem um convite de vocês aqui. Não pula não, americano, filha da puta. Não pula não, André. Ataque de dispersão aliado. Se prepare, vamos para trás. Arrasco. Quer puxar para ele entrar, Bozzi? Quer puxar para ele entrar, Bozzi? Pode ser. Não, eu estou com um convite de vocês para não ter entrar. É, tem a terra atrás, não. Só hora de conflito de uma oferta. Se a varã não quer encher. Não, tá vazio. Tentando comigo. Baixão, entrou na situação, perdeu na... Bota a cara aí. Bota inimigo acima. Carregou, mato. Ai, otário. Ai, otário. Carregou, ave, pique. Só demora muito para carregar tudo. O jogo, já que ele tem acesso com PC, ele tinha que ser por anywhere, né? Comprava uma edição, avalia para qualquer coisa também. Inimigo da igreja. Se prepare, vamos partir. É, mas aí, talvez... Ah, muitos jogos são assim, pô. Caraca. Pô, mas eu já acho mais emocionário o que eles estão fazendo. Em geral, poder jogar junto. Que fácil. Zona de conflito perdida. E no jogo grande, né? Não é um meia-boca. Recarregando. Nossa, que barra. Toma, babaca. Pegar com seus amigos soninhos. Toma, babaca. Mete a cara aí, ô mister. Ele liberou a hora. O inimigo tomou a zona de conflito. A gente está com a zona de conflito. O cara foi pro córrego. Tem alguém aqui? O cara foi pro córrego. Zona de conflito contestável. Eu tô no córrego. Morri pra ele. Ele tá na volta. Preparado pra sobre... Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Pacote de... O que é essa cara aí, cara? Estamos ao meio caminho daí. Continua. Caralho, pô. Pô, ele ficou louco. Esses caras que curram, irmão. Zona de conflito. O cara tá aqui em cima de mim, aqui, ó. O cara tá aqui em cima de mim. Tá vendronando aí, hein. Destruiu o drone. Esse drone é facinho de destruir. Tô curtindo o escopeta. Nada a ver, moleque. Igual que mata-pata, tá ligado? Tô curtindo o escopeta, velho. Tô feio. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Ah, meu Deus do céu. Tô aqui no corrego, hein. Ai, toma, lixo. Aguarde antes de seguir. Ataque de dispersão em... Caralho, porra. É, eu tô só vindo aqui. Zona de conflito. Que isso? Aqui é conflito. Caramba, tá bom. Tá bom no chão, velho. Caralho, filha da puta. Caralho, a bomba tá sem ninguém aqui, mano. Localização protegida. Ah, eu tô sem... Ah, eu tô sem... Ih, tô sem munição, tô sem a porra toda. Cadê a arma desse cara? Essa arma aqui. Ah, meu Deus do céu. Arrumar um trabalho, velho. Ó, tá bom. VETOL preparado. Segura o meu VETOL. Segura o meu VETOL. Primeira vez que eu chamo VETOL hoje. Aguarde antes de seguir. Tá valendo 3-2 a posto, não aguardo. Poxa, meu Deus do céu. Caralho, o maluco aqui, subiu em cima da cerca, velho. Boa, gente. Próxima. Localização protegida. Nossa senhora. Recarregado. Vem procurou a zona de consigo. Combate limpo. Ah, legal. Boa, gente. Boa, gente. Foi uma coisa dessa maneira, essa daqui, hein. Boa, gente. Caralho. Vai, rapaz. Pode. Um jato aqui. Tá com a zona de confira. Caralho, manapalho. Tõe atacando eles. Tá com a gente. Demiga no seu meio. Meu Deus. Ah, atrás, atrás. Cara tá na cara. Tem em cima do seu leiro, né? Do seu leiro. Eu não tava com o seu leiro. Meu Deus. Tá com a zona de confira. Tinha cavaleiro. Onde vai eu pra reabatecer. Tá contestado. Um avião aí, mano. Ah, cara. A gente tá com a zona de confira. Ah, a zona de confira na gente agora. Volta, volta, volta. E o modo disso que tem veículo, né? É o Guerra Terrestre. Wilson. Guerra Terrestre. Só com a confira. É esse que tem o Berard. Guerra Terrestre é 32 contra 32. Caralho. É esse que tem o Berard. Não, o Berard é o... Não, é. O Guerra Terrestre é um... Caralho. Dominação, tá ligado? Em grande escala. Com seis bandeiras. Aham. E 64 jogadores. E 64 jogadores.